Música Reflete nos meus olhos o abenço O brilho das histórias que se cruzam sem vencer Como chegam lá, como um mês que nasceu Como um longo de existência, o brilho das histórias que se cruzam Eu não fecho meus olhos, eu não passo Sentir os teus olhos, os teus raps, o meu coração Tanto lente os teus olhos, mente a respiração Tua boca, meu cheiro é canção Eu queria maricar com a mão pra cima, Gerardo! E a gente vai cantando A gente vai deixar lindo, caralho Eu vou cantar pra ela E ser uma das histórias que se cruzam Eu vou cantar pra ela Eu vou cantar pra ela Eu vou cantar pra ela Eu vou cantar pra ele Eu vou cantar pra ela Meus cabelos, meus dedos, vigor no desejo Suspensa na terra e conquista com a beijo Nossas bocas, nossas peças em baixo Perfeito eu me entrego, eu uso nunca conhecer Mais uma vez, Maricá, vamos botar a mão pra cima Vamos deixar a energia parar Eu vou cantar pra ela E se ela desescoar Eu vou cantar pra ela E se ela desescoar Eu vou cantar pra ela E se ela desescoar Eu vou cantar pra ela Eu vou cantar pra ela Eu vou cantar pra ela E se ela desescoar Eu vou cantar pra ela 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 Eu vou cantar pra ela